Queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal, Rafael, como é que funciona o financiamento imobiliário para estrangeiros em Portugal. Uma síntese, mais ou menos, de como funciona isso, Rafael. Perfeito, Kist. Isso é muito importante, tá? Essa primeira pergunta é fundamental, porque muitas pessoas ainda não sabem que é possível financiar um imóvel em Portugal utilizando os bancos portugueses. Ou seja, você mostra o seu imposto de renda, os seus contra-cheques, do lerite, do Brasil ou de qualquer país onde você tenha o seu trabalho e você pode financiar um imóvel utilizando os bancos portugueses, tá? Isso é muito interessante e os brasileiros são extremamente bem vistos. Para conseguir um empréstimo aqui, você tem duas maneiras. Ou você tem um emprego regular, normal, com contra-cheques, do lerite, um contrato de trabalho. Ou você tem um negócio onde essa empresa distribui dividendos, prolabores, distribui lucros. Para a pessoa física, como chama aqui, pessoa singular. Então, são as duas maneiras. Geralmente, a renda passiva vinda de fundos, criptos ou ações, não é aceita. Ajuda a compor o processo, ajuda a aprovação, mas não entra no cálculo do endividamento sobre salário líquido. Então, é o principal ratio, ou ratio, para essa aprovação. Então, quais seriam os requisitos básicos para se conseguir um financiamento imobiliário em Portugal? Sim, o primeiro ponto é ter os capitais próprios, né? Um brasileiro, essas condições são sempre mutáveis, né? Mas desde aquela desvalorização do real maior, que aconteceu alguns anos atrás, os bancos pedem 30% de entrada para brasileiros que tenham imposto de renda no Brasil. 30% de entrada, e o banco financia os outros 70%, né? É uma entrada boa, mas é bem melhor do que comprar à vista, né? E você ainda tem toda a segurança do banco fazendo a compra ao seu lado. Porque, assim, o banco vai checar toda a documentação do imóvel. O banco nunca vai liberar um empréstimo se toda a documentação não estiver em ordem. Então, você tem a certeza de que você está comprando uma propriedade que está totalmente legalizada. O banco vai checar isso em detalhes, minuciosamente, tá? Isso é uma das vantagens. Vai fazer a avaliação do imóvel, vai observar e atentar a todos os documentos, vai ver se tem alguma hipoteca, algum claim, alguma penhora nessa propriedade. Então, você sabe que está comprando algo que está totalmente livre de ônus e de qualquer outro... E com a documentação toda em ordem. Deixa eu falar um ponto da aprovação aqui que é muito interessante. Deixa eu dar um exemplo do modus operandi aqui de aprovação, que é básico para quase todos os bancos. Vamos supor que... Quando você manda os seus documentos, aqui, você vai mandar um relatório, que é o registrato do Banco Central do Brasil, que mostra ali todos os financiamentos que você tem no Brasil. Vamos supor que você pague, hoje, no Brasil, um equivalente a mil euros de um imóvel no Brasil. E vamos supor, só como exemplo, tá? Mil euros num imóvel no Brasil. E você vai pagar... E você está pleiteando um outro imóvel, onde você vai pagar mais mil euros. É só um exemplo. Então, no final, você vai ter dois mil euros, ou equivalente, né? Dois mil euros por mês em financiamento. Você precisa, para aprovar isso, ter um salário líquido de quatro mil. Ou seja, duas vezes o valor das suas dívidas. Então, assim, o endividamento sobre salário líquido não pode passar os 50%. Então, se eu vou ter, ao final, mil euros de dívida, eu só preciso provar dois mil de salário ou mais. Então, essa é a conta básica para aprovar aqui em Portugal. Então, os três pontos seriam emprego ou negócio no Brasil. Negócio que ele paga nas contas pessoais regularmente um salário, um dividendo, um prolabore. Que você tenha os 30% de entrada e que você cumpra esse raço de endividamento sobre salário líquido de 50%. O seu salário tem que ser mais que duas vezes o valor de todas as suas dívidas, incluindo a sua nova prestação aqui em Portugal. Eles calculam mensalmente isso. E como é que funciona? Nós temos aqui a certificação e nós temos a licença para trabalhar com os principais bancos em Portugal. Eu faço a cotação, eu e a nossa equipe fazemos a cotação para os clientes, damos as melhores propostas desses bancos. O cliente escolhe um banco, avançamos, vai ter todo o amparo durante todo esse processo. E após a escritura, esse banco nos paga uma comissão. Então, é tudo suportado pelos bancos, pela banca, como se diz aqui em Portugal. Então, não há nenhuma troca de dinheiro dos clientes comigo. Então, é basicamente isso. Dado o nosso relacionamento, já de muitos anos, eu consigo realmente hoje as melhores condições do mercado. O gerente de crédito nem arrisca me passar cotações que não sejam competitivas, que não sejam as melhores possíveis. Vocês já sabem que eu não vou aceitar. Isso é muito bom. Depois, mais na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das taxas. As taxas que estão sendo empregadas hoje no mercado, como é que funciona a taxa variável, taxa fixa. Mas isso depois, no momento apropriado, a gente vai falar sobre isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.